Que era muito dinheiro em um lugar só. Hoje, eu sou o parlamentar que mais investe na luta contra o câncer. E nós sabemos o quanto que uma família sofre, os vizinhos sofrem, quando um paciente é cometido dessa doença. E infelizmente, o diagnóstico, ele ainda não existe, é muito pouco. Por isso, o Hospital de Amor já está na imperatriz da minha terra natal. E com duas carretas rodando o Maranhão, levando exames e também esperança para as nossas mulheres. Ainda este ano, graças a nossa bancada federal, nós iremos inaugurar o Hospital Aldenor Abelo, lá em Pinheiro, para atender os bachadeiros que tanto precisam de tratamento de saúde. Hoje, é sexta-feira, não pode corporegir no Brasil lei de minha autoria. E eu sei a humilhação que é.